Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Hoje, visual até diferente no vídeo, né? Dá uma olhada no marzão aqui atrás, ó. Esse aqui é o mirante, pessoal. Mirante das galhetas aqui no Guarujá. Bom, vamos para o que interessa? Vamos lá. Seguinte, novidade que chegou aqui no Espaço Pesca. A gente sabe que na pescaria praticidade é tudo de bom. A Alisa a gente lançou aqui, ó, porta alicate já com o mosquetão e o espiral para poder segurar. Então você coloca na sua calça direitinho, põe o seu alicate, prende ele. Está pescando, você tirar o alicate do peixe, já pega aqui, já tira. Fica muito prático, muito bacana. Olha só que legal, pessoal. Olha só que legal. E o preço é simplesmente sensacional. Eu não vou tirar da embalagem, pessoal. Depois dos vídeos mais para frente que eu estiver pescando, eu vou mostrar para vocês com mais qualidade. Mas eu queria não perder a oportunidade de mostrar para vocês e dizer que realmente chegou aqui no Espaço Pesca. Porta alicate já com o mosquetão e o espiral elástico para você proteger. Então fica a dica aí, pessoal. Olha só, chegou aqui no Espaço Pesca com preço sensacional. O link dele está aqui na descrição do vídeo e eu vou colocar também fixado no primeiro dos comentários, tá bom? Espero que vocês gostem. Aproveita. Nós estamos com a promoção aí de Dia dos Pais até dia 7 de agosto agora. 5% de desconto usando o código de cupom de desconto PG. Vai lá, manda bala, pessoal. Um grande abraço para vocês. Valeu!